Hoje eu estou muito feliz, eu vou te ensinar uma fórmula incrível que você vai matar em 40 segundos qualquer praga. Olha aqui, preste atenção no estado da minha planta, olha essa folha aqui. Então nesse vídeo lindo e maravilhoso eu vou pedir pra você mandar o joinha porque ele é lindo, ele é um charme, fortalece o canal e você compartilhar esse conteúdo porque eu estou sofrendo com isso aqui meu povo. Com isso aqui meu povo, lagarta e insetos voadores como pugão e coxonilha. E hoje eu vou te passar uma receita que muita gente está sofrendo, tem algumas aqui, eu matei outras mas olha o estrago que fez com a planta. Isso aqui vai acabar com a sua planta, mas eu vou te ensinar uma dica muito simples, você só vai precisar de sabonete e detergente. Não é qualquer sabonete nem qualquer detergente, é por isso que essa dica precisa ser compartilhada. Você vai precisar exatamente disso daqui. Sabonete de coco, uma colher, você vai raspar o sabonete e vai pegar uma quantidade que enche uma colher de sopa. E ó, duas colheres de sopa de detergente pra meio litro d'água. D'água é uma fórmula forte, depois coloque no borrifador. Pessoal, agora a gente vai tacar a fórmula, meio litro d'água, como eu disse. Você vai mexer isso aqui bastante pra dissolver. Pessoal, olha que top que tá ficando, olha como é que ficou. Mexeu, bote num pote também pra mexer mais rápido, pra dissolver. Agora a gente vai colocar o detergente. Pessoal, agora é só colocar um borrifador, lógico, com funil. Pessoal, a fórmula tá pronta. Isso aqui é uma potência pura, não demore muito pra usar essa fórmula. Por isso, faça pouco, faça somente meio litro. Porque ao longo do tempo, isso aqui vai ficando cada vez mais forte e pode sim queimar. Mas feito na hora, não queima, protege a sua planta. Eu vou te explicar o que isso aqui faz. É bem simples, quando você aplicar isso aqui sobre uma praga, essa fórmula vai tirar a oxigenação desses insetos. Eles vão sucumbir, não vai conseguir procriar e nem acabar com a sua planta. Então, além de matar, vai blindar a sua planta. Então, você vai lá na praga, perto dela, olha só. Resultado, mata a gente rápido, rápido, rápido. Vai, borrifa, faz isso uma vez por mês, em 15 em 15 dias, pra garantir. Se não tá com praga, taque isso, porque isso vai espantar. Essas pragas vêm com o vento, no outro dia a sua planta pode estar contaminada. Isso aqui vai ajudar e muito. Se você gostou da dica, custa muito barato. E provavelmente esses ingredientes que eu te falei pra fazer essa receita matadora, você tem em casa. Manda esse joinha. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo seu carinho. Agora, diga adeus. As pragas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.